Reinaldo é um gerente de projetos que desempenha o papel de líder servidor em um projeto de desenvolvimento de software. Então aquela história, mesma lógica de um Scrum Master aqui. O stakeholder influente aconselha a equipe Scrum adicionar um requisito que mudaria a meta da Sprint atual. O que o gerente de projetos deve fazer? Letra A, aconselhar o Product Owner a cancelar, acho que até melhor, eu coloquei o Sprint, mas fica melhor a Sprint, a meu ver, a tradução, o tratamento no português, né? Letra B, solicitar aos desenvolvedores para trabalhar na solicitação do stakeholder imediatamente. Letra C, estender a duração da Sprint para atender a necessidade da parte interessada. Ou letra D, explicar a importância da filosofia Scrum para o stakeholder e fazê-lo entender que mudanças que coloquem em risco a meta da Sprint não devem ser feitas. Bom, a questão inicial acabou ajudando, né? Se vocês prestarem atenção na questão de número um, vocês já devem ter sacado, que não dá para esse gerente de projetos que é o Scrum Master já solicitar aos desenvolvedores para trabalhar na solicitação do stakeholder imediatamente, ele não tem esse poder. E também não faz sentido, meio que com a resposta anterior e também uma parte mais teórica que eu vou falar para vocês, não faz sentido estender a duração da Sprint para atender a necessidade da parte interessada. Em primeiro lugar, por que o Scrum Master não deve tomar essa decisão de incluir ou não esse requisito sozinho, né? Esse é um primeiro motivo que já advém de algo que a gente comentou hoje anteriormente. Mas além disso, existe um conhecimento adicional que eu quero compartilhar com vocês para quem de repente não tem esse conhecimento, que a gente nunca deve mudar a duração de uma Sprint por um motivo específico dessa Sprint. Ah, então eu preciso de implementar uma nova coisa. Então a Sprint que era de duas semanas passa para três. Não é assim que funciona, né? Essa cadência da Sprint, ela deve ser relativamente constante. Quando eu digo relativamente, é só para deixar uma brecha de que também o fato de você ter começado com uma Sprint de uma duração não faz com que você tenha que seguir com ela para sempre, né? Você pode eventualmente mudar, você vai mudar por razões mais sistêmicas, mais gerais da sua realidade. De repente você rodou três Sprints de duas semanas e você percebe que, pô, para você seria interessante ter uma Sprint maior ou não, ou ter uma Sprint menor. De repente você percebe que rodar as cerimônias em duas, todas as cerimônias em duas semanas está ficando muito puxado. Então você passa para três semanas ou não. você percebe que duas semanas é um tempo de feedback muito longo e aí você quer passar para uma semana. Então pode mudar, mas não por uma razão específica de tratamento de escopo desse projeto, tá? Então por isso que não é a letra C também. Então a gente fica meio que, aí acaba que essa questão, né? Por uma questão de bom senso, talvez fique mais, porque a resposta aqui onde eu quero chegar, a letra D, ela não é completamente correta. E isso eventualmente pode acontecer, tá? Dentro do exame PMP. Mas ela é a melhor, né? Porque olha só, a gente nem sabe, a única coisa que a questão diz é que o stakeholder influente aconselha ainda, né? Ele não está nem batendo o martelo, a equipe Scrum adicionar o requisito. Mas que requisito é esse? Será que esse requisito é importante mesmo? Será que ele é urgente? E cancelar a sprint pode acontecer isso, tá? Isso não é proibido não. Mas sem o contexto, sem saber que requisito é esse e qual que é a urgência, não faz sentido a gente aconselhar o Product Owner a cancelar a sprint, né? Então meio que pela questão anterior e um pouquinho de bom senso, essa questão acabou ficando fácil também. Mas independente disso, de todo mundo ter acertado, não é esse o ponto. Não quero, não é que eu fico feliz aqui quando todo mundo erra ou quando todo mundo dá certo. O que eu quero é poder explorar esses conceitos com vocês. A letra D acaba sendo a melhor, né? Explicar a importância da filosofia Scrum para o Stakeholder e fazê-lo entender que mudanças que coloquem em risco a meta da sprint não devem ser feitas. Eu digo que ela está no limiar da correção porque ela é a melhor, mas é bom a gente deixar claro que não é proibido ter uma mudança que eventualmente coloque em risco a meta da sprint. Só que o que vai acontecer é que eu vou cancelar a sprint. Então se chegou lá o presidente da sua empresa, olha, eu preciso que seja, você está no começo de uma sprint, né? E aí chega o presidente da empresa e fala, eu preciso que isso seja feito aqui, se isso não for feito nesses próximos 10 dias aí, a gente vai tomar uma multa de 10 milhões. Não vai virar para o cara e falar assim, ah, presidente, mas olha só, você tem que entender a importância da filosofia Scrum e você tem que entender que mudanças que coloquem em risco a meta da sprint não devem ser feitas. ele vai falar assim, dane-se e com razão, porque nesse caso, se for um troço que vai gerar uma multa de 2 milhões, cancela a sprint se for preciso e começa do zero, né? É uma medida drástica, ela não deve ser feita à toa, mas ela pode eventualmente ser feita. Só que, dado o contexto da questão da gente não saber essa urgência, essa importância e etc., acaba que nesse caso sim, a letra D acaba sendo a melhor opção, o que não quer dizer que é a opção correta em qualquer outro cenário, tá? Isso é bem importante deixar claro aí para vocês. Se você gostou desse vídeo é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos na certificação PMP ou na certificação CAPM e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí ou em qualquer outro país de língua portuguesa, eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo, vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.